Dúvidas é o que não faltam na hora de construir, decorar ou reformar. No quadro Fale com a Arquiteta de hoje, a nossa consultora Andrea Bentien vai mostrar fachadas de residências e ensinar como combinar estilo, proporção e materiais. No quadro Fale com a Arquiteta de hoje, iremos falar sobre o tema de fachadas. Fomos até as ruas e perguntamos para as pessoas quais são as principais dúvidas na hora da construção. Qual é a tendência para fachadas, residências com ou sem telhado? O estilo arquitetônico é o que define a presença ou não de um telhado numa residência, mas isto entra num gosto pessoal de cada cliente. As casas sem telhado são definidas como arquitetura moderna. É fundamental o trabalho da volumetria dos planos que formam a fachada. A valorização do pé direito duplo e a presença de grandes áreas de iluminação são o que vão determinar a grande incidência de luz dentro dos ambientes, quase como um diálogo entre a área externa e a área interna. Nesse estilo de arquitetura, o branco impera, sempre trabalhando com o mínimo de detalhes, buscando sempre o minimalismo. É importante que, na escolha desta arquitetura, tenha-se um terreno bem grande para que possibilite o trabalho dessa volumetria, criando grandes áreas de jardim ou valorizando as paisagens. As casas com telhado podem ser inseridas numa arquitetura que vai desde o rústico até o clássico. Hoje temos como tendência uma releitura desse estilo, que se traduz numa arquitetura neoclássica, onde há o predomínio da presença de molduras nas janelas, os beirais em laje com acabamento trabalhado, a verticalização através da presença de frontões, sempre com os detalhes na tonalidade branca contrastando com a cor da residência. Oi, Andréia. Eu queria saber como escolher a cor da minha fachada e os detalhes que vão compor ela. A escolha das cores é muito particular, tem a ver com o universo de cada um, suas histórias e suas vivências. As cores fortes trazem um ar de descontração e calor, mas podem se tornar cansativas com o passar do tempo. Combina com um perfil de cliente mais arrojado, que gosta de mudar de tempo em tempo. As cores neutras já fazem parte de um perfil mais conservador. O ideal é sempre trabalhar as escalas cromáticas, que vão do cinza, bege e fendi. São cores que não cansam e podem ser exploradas e encontrar-se com beirais e molduras sempre na cor branca. As texturas são muito importantes para a pintura de uma fachada, pois traz o efeito de luz e sombra para elas. Hoje temos como tendência a utilização das texturas projetadas, que aos poucos vem substituindo o uso do grafiato. As empresas especializadas trabalham com a cartela de cores de todas as marcas, o que facilita a escolha da cor. Andréia, gostaria de saber se eu posso misturar materiais de revestimento na fachada da minha casa? A utilização de diferentes materiais de revestimento na fachada, como a pedra, o porcelanato e a madeira, ajudam a valorizar muito a sua composição. Esses materiais ajudam a delimitar os volumes e criam junto com a iluminação efeitos cênicos que podem se tornar super agradáveis, mas com isto exige uma grande preocupação durante a obra da compatibilização dos projetos arquitetônico, luminotécnico e de paisagismo. Quando a residência tiver materiais de revestimento mais escuros, como o tijolo à vista e as pedras escuras, deve-se trabalhar as tonalidades mais neutras para valorizar o revestimento e não competir com eles. Nos casos onde se trabalhar a pedra São Tomé como revestimento, que é utilizada em grande escala, pode-se trabalhar a tonalidade da residência num degradê um pouco mais escuro para contrastar com ela. Oi Andréia, eu queria saber como eu faço para valorizar a porta de entrada da minha casa. A busca pela verticalidade nas residências, com o pé direito mais alto e a presença de mezanino, fez com que as portas também aumentassem o seu tamanho para manter a proporção do conjunto. As portas de entrada demarcam o acesso de uma residência e dão boas-vindas aos visitantes. Por isto, é muito importante a presença dela na composição de uma fachada. As portas pivotantes, hoje como tendência, têm em sua estrutura a substituição das dobradiças laterais por pivôs centrais que fixam do piso ao teto e faz com que a porta gire em torno dele, projetando a sua face para o lado externo da porta. As portas pivotantes, utilizadas hoje como tendência, exigem um vão um pouco maior do que o tradicional, variando de um metro até dois metros e chegando a alturas até de dois metros e meio. As fechaduras também tiveram uma alteração nesse conjunto. Foram substituídas por grandes puxadores para acompanhar o aumento do volume dessas portas.